Por que o vigor marcial dos romanos diminuiu no final do Império Romano? Os romanos se tornaram decadentes e preguiçosos, conforme Edward Gibbon sugeriu em seu clássico declínio e queda do Império Romano. O espírito marcial de outrora se foi, o sangue romano estava fraco, e assim não havia mais força na população romana nativa, de modo que o Império Romano do Ocidente teve que recrutar cada vez mais mercenários bárbaros que lutariam a serviço de Roma? Bem, espero poder mostrar neste vídeo que a visão de Gibbon está realmente ultrapassada e as razões para o aparente declínio do espírito marcial romano são diversas. É muito frequentemente retratado erroneamente que o tardio Império Romano do Ocidente se dissolveu porque eram militarmente inferiores em relação às tribos germânicas invasoras. Mas como mostrei neste vídeo aqui, nada poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, o Ocidente obteve muitas vitórias impressionantes contra os bárbaros, e até mesmo no início dos anos 460, sob Majoriano, o Império Romano do Ocidente viu algumas realizações militares impressionantes, tanto que o Império do Ocidente quase foi restaurado naqueles dias. Então, por que então foi que o Império ainda se dissolveu? Parece que os romanos nativos perderam toda a vontade de defender seu Império, eles simplesmente desistiram sem lutar, e todas as legiões do Ocidente que foram destruídas na batalha nunca foram repostas. Já analisamos que a maioria das legiões ocidentais foi morta não em lutas contra os chamados bárbaros, mas em inúmeras guerras civis. Em 383 d.C., quando Teodósio destruiu as legiões britânicas de Magnus Máximus, em 394, quando Teodósio novamente destruiu muitas legiões ocidentais na Batalha do Frígido, depois no início dos anos 410, quando Constantius III destruiu as legiões de Constantino III, e claro, nas posteriores guerras civis de Aécio Bonifácio e Flávio Félix. Mas toda vez que uma legião era destruída nessas batalhas, nenhuma nova legião era recrutada. Como isso poderia acontecer? A população do Império não era maior agora do que nos tempos da República Romana. Agora não havia mais romanos em vez de menos romanos em comparação com, digamos, 200 a.C. E ainda assim, durante os dias da Média República, os romanos aparentemente não tinham problemas em recrutar novas legiões, vez após vez, derrota após derrota contra o aparentemente invencível Aníbal. Em 218 a.C., Aníbal derrotou os romanos em Ticino, em 217 a.C. Ele infligiu uma derrota brutal a eles na Batalha do Lago Trasimeno, e famosamente, claro, em 216 a.C., na desastrosa Batalha de Canas, onde dezenas de milhares de romanos morreram, ou os 100 mil romanos que morreram, quando uma grande parte da frota romana foi destruída em 255 a.C., em uma tempestade que ainda é um dos maiores desastres navais da história. Mas o que aconteceu depois? Os romanos desistiram? Eles aceitaram tais desastres? Não. Eles recrutaram novos homens, vez após vez, até que, contra todas as probabilidades, derrotaram os cartagineses nas três guerras púnicas. Se os romanos tivessem experimentado derrotas e desastres tão devastadores no final do império, eles não teriam recrutado um novo exército e teria sido o fim. Então, como isso poderia ser? Por que a República Romana conseguia recrutar novas legiões com facilidade, enquanto os primeiros impérios romanos do Oriente e final do Ocidente aparentemente não? A Batalha de Adrianópolis em 378 d.C. e o desastre naval de Cabo Verde em 468 d.C. foram catastróficos para o Império Romano do Oriente, como discuti neste vídeo. Os primeiros romanos simplesmente teriam recrutado novos exércitos após essas derrotas, enquanto os romanos tardios aparentemente não encontraram nenhum recruta. Então, parece que os romanos tardios realmente se tornaram preguiçosos e decadentes. Aparentemente, eles não se importavam mais com o seu império e simplesmente desistiram contra os invasores bárbaros. Ou eles fizeram? Bem, havia vários efeitos em jogo que causaram sérios problemas ao final do Império Romano para encontrar novos recrutas para as legiões. Mas antes de chegarmos a isso, se você é um Romabu como eu e as chances são altas de que se você está assistindo a este vídeo, você é, então você pode estar interessado nos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja Senatus Populuski Romanos está construindo. Eles têm anéis legionários, têm anéis com diferentes temas, eles até têm réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Isso mesmo, este é realmente um material artesanal de alta qualidade. Não há presente melhor para você ou para um conhecido que seja fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado e com o meu link e ao inserir o código MAIORIANOS, você pode obter um desconto de 10% em cada compra. Então vai e confira o sortimento deles, é realmente incrível. Agora, o primeiro motivo pelo qual houve um aparente declínio no vigor marcial no final do Império Romano do Oeste e no início do Império Romano do Leste foi a degradação da qualidade das moedas. Analisei essa noção em grande detalhe neste vídeo aqui, mas em resumo, como um resumo, o seguinte aconteceu. Por que o exército romano havia em algum momento se tornado tão grande, o que era necessário para defender as fronteiras incrivelmente longas do Império? E por que os imperadores do final do século II e início do século III aumentaram o pagamento do exército para garantir suas legiões, os imperadores tiveram em algum momento que começar a desvalorizar severamente a moeda? O que significa que o conteúdo de prata e ouro nas moedas diminuiu cada vez mais, de modo que o poder de compra diminuiu? O que essencialmente significava que o legionário romano tardio dos séculos IV e V ganharia muito menos do que um legionário sortudo dos séculos I e II d.C. Portanto, é claro, a motivação para se juntar às legiões por vontade própria foi severamente diminuída em relação a AOS Tempos da República, quando o conteúdo de prata e ouro nas moedas era basicamente 100%. Além disso, havia outras vantagens nos tempos da República e do Império Inicial, como uma generosa doação de terras por 20 anos de serviço militar, que, é claro, também não existia mais no final do Império. Esta é uma grande razão pela qual o final do Império Romano teve extrema dificuldade em encontrar novos recrutas. Esta é a razão pela qual Estilixo queria a Ilíria, porque os nativos de lá mostraram uma forte determinação. Acostumados com a guerra e endurecidos pela batalha, eles não necessitavam de grande incentivo financeiro para se unir às legiões. Estilixo, em algum momento, até teve que recrutar escravos e gladiadores para poder derrotar Radagaisus e Alarico nos anos 400 d.C., porque a população italiana nativa era muito relutante em se juntar ao exército. Teodósio também teve que fazer o mesmo nos anos 380, cometendo o erro fatal de recrutar um grande número de foederati góticos, porque ele tinha tanta dificuldade em encontrar recrutas romanos nativos. Os romanos precisavam de mais incentivo financeiro, pois tinham um padrão de vida elevado. Em geral, se alguém está acostumado a um padrão de vida mais alto, ele exigirá um pagamento maior para arriscar sua vida. É normal na natureza humana. Portanto, apenas as províncias fronteiriças de Ilírico ou Panônia gerariam bons recrutas em números suficientes, ou, claro, as tribos germânicas, que foram feitas foederati. Esses grupos se contentavam com menos incentivos monetários. Essa é uma grande razão pela qual o Império Romano do Ocidente teve tanta dificuldade em encontrar novos recrutas para repor as legiões perdidas de Magnus Máximus de Eugênio e Arbogasto, de Constantino III e assim por diante. Mas o Império estava realmente agora em uma situação precária. O incentivo monetário não era alto por causa da baixa qualidade das moedas. Assim, o Império teve que aumentar os impostos para poder aumentar a receita do Estado e assim poder gastar mais na busca de novos recrutas de alta qualidade. Mas esse aumento de impostos era perigoso porque levava a rebeliões e diminuía ainda mais a motivação da população nativa para lutar pelo Império Romano do Ocidente. Felizmente, o Império Romano do Oriente tinha as ricas províncias do Egito e do Levante que eram geograficamente seguras e geravam uma receita fiscal extremamente alta, mesmo com uma demanda fiscal moderada. Mas o Oeste teve que aumentar os impostos porque o Oeste perdeu território após território. Britânia em 407, Aquitânia e grandes partes da Hispânia para os visigodos e suevos, na década de 410 e mais tarde a África para os vândalos, o que foi especialmente brutal. Na verdade, a perda de receita fiscal da rica província da África foi possivelmente o maior fator contribuinte para a dissolução do Império Romano do Ocidente. Então, com todos esses territórios efetivamente perdidos, o Império teve que aumentar ainda mais os impostos, o que então levava os romanos nativos a às vezes abraçar os invasores bárbaros como libertadores. Escravos e gladiadores se rebelaram por todo o Império do Ocidente. Milhares de gladiadores se uniram ao é soldados visigóticos de Alarico. Os rebeldes Bacaldi surgiram em todos os lugares sob o brutal ônus fiscal e lutaram contra as legiões do Ocidente. Aécio e Majoriano, por exemplo, derrotaram grandes bandos de rebeldes Bacaldi, conforme afirmado por Sidônio Apolinário. Mas esses Bacaldi frequentemente se juntavam ao é invasores bárbaros e os ajudavam. E muitos outros romanos nativos às vezes até se juntavam voluntariamente ao é invasores bárbaros. Então, um baixo incentivo monetário foi um dos motivos pelos quais o Império não conseguiu encontrar novos recrutas de alta qualidade e, portanto, teve que depender cada vez mais de mercenários bárbaros mais baratos. Mas eles, claro, não eram tão leais quanto os comitatenses romanos nativos, o que causou um novo conjunto de problemas. Assim, o Império teve de elevar os impostos. O que causou ainda mais rebeliões e secessões do Império. Um ciclo vicioso. Os Bascos e os armoricanos, por exemplo, se separaram do Império Romano do Ocidente por conta própria, vendo a chance surgir nos anos 410 e 420 para se libertarem do alto ônus fiscal imperial. Os mouros agiram igualmente quando os vândalos tomaram a África em 430, com essa receita estatal incrivelmente ruim do Ocidente. Não é de se admirar que o Império Romano do Ocidente, em suas fases finais, simplesmente não conseguisse encontrar bons recrutas. Provavelmente teria que aumentar o salário em uma ordem de magnitude para aumentar o incentivo dos romanos nativos a se juntarem às legiões, mas isso simplesmente não era mais possível naquela época. Outros fatores que podem ter desempenhado um papel foram o desencanto dos romanos com o Império. Imperadores cruéis, tiranos, imperadores incapazes e as constantes guerras civis realmente diminuíram a motivação dos romanos para lutar pela ideia do Império. No tempo da República, os romanos estavam se expandindo. A ideia da civilização romana parecia nova e digna de lutar por ela. Mas no final do Império, após tantas calamidades e desastres, as pessoas se perguntavam por que deveriam até proteger essa ideia de Império que parecia criar mais problemas do que resolvia. Havia, claro, a extrema desigualdade social também. Isso aumentava o estímulo para escravos e classes baixas se revoltarem e diminuía drasticamente a motivação para ingressar no exército romano. Por que eles deveriam lutar por um Império que os tratava de maneira tão injusta? O cristianismo também pode ter desempenhado um papel, pois enfatizava o papel da vida após a morte, onde a eterna felicidade aguardava. Então, um Império terrestre simplesmente não era importante e não valia a pena defender. Mas isso não poderia ter desempenhado um papel tão grande porque o posterior Império Romano do Oriente tinha um vigor marcial muito alto. Por exemplo, sob Belisário, e estava quase completamente cristianizado após o século VI, Para mim, pessoalmente, a desastrosa situação fiscal do Império Romano do Ocidente com baixos salários militares e poucos incentivos, combinado com alta taxação, desempenhou o maior papel em explicar por que os últimos Romanos do Ocidente aparentemente haviam desistido completamente de lutar por seu Império. Mas, claro, as razões psicológicas de por que alguém deveria lutar pela ideia de um Império que parecia causar mais problemas do que benefícios também foi um fator contribuinte muito importante. Então, podemos ver que os Romanos não se tornaram preguiçosos e degenerados, deitados no sofá o dia todo e comendo uvas, ou sentados no Coliseu o dia todo assistindo jogos, enquanto o Império desmoronava. Longe disso, este é um antigo clichê que, esperamos, será logo deixado de lado. Os Romanos tardios simplesmente tinham muito menos incentivos para lutar e arriscar suas vidas pela ideia de Roma do que os primeiros Romanos. E, por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou se associando ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Especialmente agradeço ao S nossos novos apoiadores. Augusto, Luciano Popesco e Justiniano e os Meninos. Muito obrigado, Luciano Popesco e Justiniano e os Meninos, por apoiarem este canal de maneira tão generosa. E também gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador, César Gary Meirelles. Muito obrigado, Gary Meirelles, pelo seu incrível apoio. Sério, este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Gratias, tibiago amiti. E se você estiver interessado em aprender mais sobre por que o salário dos soldados romanos diminuiu, assista ao vídeo no canto superior direito. Se quiser aprender se o soldado romano tardio era inferior ao inicial, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da Roma Antiga. Gratias, tibiago e benevolente.